Fala, galera linda do meu coração! Cheio! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Bresolim. Desde isso aqui, já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu trouxe este trio Paranadura maravilhoso que vocês amam, que vocês adoram, que vocês se idolatram. Se não amasse, também já era, né, meu povo? Porque nós já comemos. Trouxe eles pra um desafio. Quem acompanha este canal há mais tempo sabe o quanto bombou essas coisinhas de comida, comidinha e comidona. E eu nunca fiz esse desafio neste canal. E não sei por quê, porque coxinha é uma coisa que todo mundo ama. Eu amo coxinha. E hoje, o desafio do dia é coxinha roxa e colchão. Como vai acontecer? Peraí que eu tô salivando. Coxinha é muito bom, né? Aqui, nesta chica maravilhosa, temos três bilhetinhos, cada um, respectivamente, né, com coxinha, coxa e colchão. Cada rodada teremos um ingrediente surpresa pra gente ter que colocar na coxinha, né? De condimento, assim, né? Ah, então, o Arthur já gosta de qualquer coisa que você colocar, se você colocar detergente, ele vai falar, ah, que delícia. Por exemplo, se você pegar um colchão com... Todd. Todd. Olha que beleza. Não vai ser legal. Se for uma coxinha, vai ali e passa rapidinho, entendeu? Agora, se pegar uma coisinha assim, uma coisinha... Tchup. Tchup. É, uma mostarda. Já fica muito melhor. Então, bora pra nossa primeira rodada. A verdade é que eu tô com tanta fome que eu acho que eu vou comer com o que tiver. Então tá tudo bem. Ah, quero ver. Corta a parada dele no meio do vídeo. Ah, eu não quero mais. Tem pimenta? Porque se tivesse pimenta, eu ia ficar feliz. Ela gosta de pimenta, eu espero que não tenha. Eu também. Então, por favor, Luca, você pôs pimenta? Eu amo pimenta. Então, já estamos aqui preparados pra primeira rodada. Dani, pegue seu papelzito. Tem aqui embaixo o que que é? Não. Ah, não, pera, aqui embaixo tá. Já? Ai, 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 ai. Ai, o meu foi... Coxa. Coxinha. 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 Tomara que seja uma coisa muito boa. Tomara que seja muito saborosa. Eu tô pronta. I'm ready. Olha, eu coloquei uma coisa gostosa. Agora, se combina, já não é ruim. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Um, dois, três e... Que isso? É sopa? Não. É sopa. Topa de leite. Coxinha com iogurte. Coxão com iogurte. Que nada. Ah, isso eu nunca conheço. Você não falou que ia comer, que tava com fome? Mas com iogurte, Luca? Nossa. Não, não é minha. Tá, é assim. É óbvio que é tua, né? Sem noção. Então, o seguinte. Já tem aí uma coxinha pequenininha, uma coxa média e o meu coxão. Ai, gente. Eu posso ir lá? Vai lá, minha filha. Eita, que lindo. Que delicioso. É bem aguardinho, né? Ai. Hum, drovoso. Duvido. Hum. Ai, pochando ainda. Carola, não gostou muito, não. O Arthur vai gostar, é óbvio. Eu gostei, sabe por quê? É, ficou bom. Mas eu tô comendo e bebendo ao mesmo tempo. Ah, é? Nossa, que delícia. Realmente é uma sensação ótima. Só não pode molhar o frango direto, que aí eu acho que vai ficar um gosto meio esquisito. Hum, tá tudo muito bom. Olha. Eu acho que é fobe mesmo. Eu tô mais. Porque eu mesmo aqui não tô com fome, não tô chorando nem um pouco bom. Pode vir tudo, que eu vou comer tudo. Então eu vou piorar, já que é assim. Vai, vai, Daniele. Vai. Muito bom. Bom, nós estamos aqui prontos. Olha, eu não tô legal. Eu não achei nada bom esse negócio de iogurte. Pra mim, isso foi o quê? Eu acho que a gente é meio doido. E, né, um colchão. Mas, gente... Tive que ficar muito mais tempo comendo. Mas, gente, ali, ó, duas mordidinhas já tava pronta. É, não. É, se eu fosse comer o colchão com iogurte, talvez não ia descer tanto. O meu tinha frango pra caramba. Não gostei. Estão misturando o frango, não ficou legal. É, exato. Mas, tudo bem, né? Vamos lá pra nossa segunda rodada. Eu vou retirar antes. Eu tô até com medo. Talvez eu tenha um pouco mais de sorte. Ai, podia ser, sei lá. Ah, gente. Tirei o colchão. Coxa. De novo, coxinha? Só porque eu tô querendo comer. É. Pra você ver. Pra você ver, né, minha filha. Mas tudo bem, né? A vida. A vida da coxinha. Ai, ai. Então, agora, meia hora. Ai, minha filha. Vamos ver o que temos aqui. Um, dois, três, um. Mayonese verde. Eu comeria essa maionese de colher na minha boca. Ah, você come mesmo. Ela come mesmo. Sem medo nenhum de ser feliz. Delícia. Não. Delícia, ó. Não. Essa é boa. Não, não gostei. Não gostei porque eu queria a coxinha... A coxona agora. Eu não queria a coxinha pequenininha. Eu queria comer aquele negócio só... Eu não tô feliz porque nesse quadro, toda vez, quando eu quero coisa grande, vem coisa pequena. Quando eu quero coisa pequena, vem coisa grande. Fazer o quê? Ai, a minha encostou no iogurte. Eu vou começar. Ai. No, Arthur tá feliz. Se deu bem, Arthur. Se deu bem. No, ele tá felizão. Se deu bem. Ó, vou passar aqui. Bem distribuído, bem gostosinho. Vem maionese. Ô, maionese. Maionese. Ele me bate, bate, feito maionese. E tudo que eu tinha pensado, meio de não. Nossa. Maravilhoso. Valeu a pena. Babem. Babem aí em casa. Aquela música. Valeu a pena. Vou pegar mais barulho. A única forma desses trechos querem calados é nesses vídeos de comida, porque a gente tá aqui, ó. Empasinando tudo. Empasina tudo. Gostosinho, né, meu filho? É? Ai, dividiu com a bolha. Não pode. Já sou. Não. Essa dei a massa pra ela, tá tudo bem. Terceira rodada. Vamos lá. Deixa eu começar agora, por favor. Eu acho que é o Arthur. O problema é dele. Vai, você. Ah, não. Gente. Tá vendo? Humilhação nesse programa hoje. Nesse programa na televisão brasileira. Coxa. Você não tá aguentando mais, Júlia. Já tô cheia. Você vai comer colchão? Colchão. E o meu é colchinha. Vocês querem trocar? Não. O que é que eu coloquei? Pois é, por isso que eu não sei. Eu não tô com medo. Eu gostaria de trocar. Ela tá aí reclamando. Tá aí reclamando e reclamando. Eu tô com medo. Dei até uma opção. Nossa, gente. Eu tô cheia também. Eu tô comendo um colchão e uma coxa já. Eu tô bem ainda, porque eu sou comendo um colchão. Eu também. A dele tá no aniversário. Tá. Só as coxinhas. Só as coxinhas porque eu sou assim. Então vamos ver, né? Qual é o ingrediente misterioso que teremos nas nossas coxinhas agora. Ah, o que é isso, gente? Caramelo. Não quero. Caramelo? Eu não quero. Nada a ver, gente. Eu não quero. Eu não quero ficar ruim. Peraí, eu tô falando que é nada a ver. É real nada a ver. Não. É porque tem que ser muito nada a ver. Não, sério. Caramelo. Nossa, sério. Caramelo? Por que não pôs uma pimenta? Sei lá. Um catupiry. Um catupiry. Um requeijão, gente. Um caramelo. Um requeijão. Olha aqui. Tá escrito aqui na embalagem que ele é para sorvete, milkshake, café, bolo e doce. Não tá escrito coxinha. Agora vai ter que ser. É. Agora você vai comer. É que tá deixado. Tá, vamos lá, então. Vai. Vai lá, meu filho. Taca a cobertura. Ai, meu Deus. Será que vai ficar bom, gente? O que vocês acham? Comenta aí. Quero saber se vocês acham que vai ficar bom ou não. Ficou bonito. Ficou bonito. Combinou com a cor da coxinha, olha. A minha não vai combinar porque tem salsinha nela. Sei lá o que é, cebolinha. Eu odeio cebolinha. Olha. Tá parecendo em palda doce. Era só o que me faltava. Mentira. Era só o que me faltava. Tô parecendo em palda doce, juro. Era só o que me faltava, minha gente. Olha, vou fazer até a cobertura que nem... Não, mentira. Tô parecendo churros. Tô parecendo churros. Churros com frango? Não, não chegou muito no frango. É que eu quero ver quando chegar no frango, né, meu filho? Mas tá duro isso aqui, né? Não parece churros? Não parece churros? Uhum. Eu falei dessa mesma massa, eu acho, não? Não gostei. Nossa, mas a hora do frango vai ser desgraceira. Horrível. É, não tá bom mesmo. Nossa, muito ruim. O frango não tá doce? No começo parece churros, depois você se arrepende de gostar. O Arthur se der pedra pra ele. Ele come. Meu frango tá doce. Tô indignada. É, agora tá esquisito, agora tá esquisito. Não, não, não. No começo parece churros, depois parece a morte. Olha que na massa tá bom. Que morte horrível. Mas depois fica ruim. Tô vendo. Eu tô vivendo uma guerra dentro da minha boca. Quando pega o frango, é o ó. É, fica muito ruim. Mas eu tô comendo, né? Ele tá até me olhando. Ele fala, não, fica muito ruim. Olha eu. Não, olha eu. Eu tô assim, tá muito ruim. E eu passando o frango no caramelo. Não, agora tá ruim. Meu Deus. Tá bom porque vamos? Não. Tá bom porque vamos, bora que bora. Não vale a pena, não vale a pena. Feliz não sou. Não tô feliz. Minha boca tá com um gostinho meio doce. Esquisito, meio doce, meio salgado. Meu estômago já tô assim. É o meu estômago, tá assim, ó. É muita coisa. E se quiser tá comendo as coxinhas, né, minha filha? Graças a Deus. Eu tenho um colchão ainda. Eu tô fazendo uma viva rica dessa assim, ó. Eu tenho um colchão agora pra ela. Não vai vir colchão. É. Fala nisso, vamos tirar, que eu vou ser o primeiro agora. Quarta rodada, né? Quarta. Tem um seito desnobrado, hein? Olha aí. Coxinha. Olha aí, vocês tão lendo. Eu li agora. Ah, mas sabe o que que é bom? Que deve ser uma coisa boa, porque já foi uma coisa ruim no último. Ah, talvez, né? O meu é coxa. Me dá uma coxa aí, gente. Me dá uma coxa pra viagem. Essa coxa aí pra viagem. Vai. Vamos lá, vamos lá. Essa coisa é como é? É? Depende do ponto de vista, né? No meu ponto de vista, eu acho que vai ser bom. A minha pressão tá baixa. Eu não tô me sentindo bem. Gente, não tem nada. Fala a tua boca como que vai comer. É ela com o Nutella? Eu concordo. Eu concordo com o Luca. Não, você concorda com qualquer coisa. O início vai ser maravilhoso, só que o final, eu vou começar pelo final. Nossa, eu vou dar um arrotão agora aqui, ó. Tá. Nem veio. Eu vou dar um teu. O que eu acho? Não tô me sentindo bem, mas me manda aí a minha coxa. Manda as coxas. Porque eu... Vou colocar uma pimenta no último, só porque você gosta. Aí você vai pegar a coxinha. Ai, ai. Não dá pra comer pura e a coxinha pura? Não. Não, né? Eu vou até passar aqui atrás no meu bumbum. Vocês comem a coxinha... Uma dúvida. Vocês comem a coxinha pelo bumbum ou pela cabeça? Comentei que eu quero saber também. Eu como pelo bumbum, às vezes. Eu como em qualquer lugar, só quero comer. Às vezes eu gosto de deixar a cabecinha pro final, que ela é beijinha. Móis, sim. Deixa eu passar na minha humilde coxinha. O início. O início é bom? Pois é, mas eu vou fazer diferente de vocês, porque eu sou... Você já pegou o frango. Sabe o que eu sou? Ficou muito legal. Olha o que eu vou fazer. Eu vou passar no final, porque eu sou radicore, radical... Nutella com frango não dá, juro. E militante. Dá assim. Dá sim. Com frango. Nossa, velho. Nossa. Não é bom. Não. Conseguimos achar uma coisa que Nutella não fica bom. Nossa. Não dá o frango. Não dá. Não. E olha que pior que eu tô dizendo que ele tá de aqui. Não tô bem, gente. Não tá bom. Não. Já não tô mentindo mais. Não. Falta só um. Não vale a pena. Não vale a pena. Você me deu um arrepio. Nossa, não tá bom. Esse tá ruim. Tá muito esquisito. Tô respirando aqui. Eu acho que é o tempero também, não combina. Se fosse um frango sem tempero nenhum, eu acho que a notíria dar assim um gosto, sabe? Não deu muito certo, Gonçal. Não ficou bom. Eu tô cumprindo o desafio porque eu sou muito apaixonada pelo canal da Carol. Mas, nossa, gente. É isso que tá difícil? É claro que a gente já comeu bastante também, né? Detalhe. Não, foi muito difícil, de verdade. Gente, eu tô com os frangos no dedo aqui, ó. Tem frango no meu dedo, tá? Não tô me sentindo perto. Você não tá aguentando nesse colchão, Júlio. Não tem frango nem na Nutella. Última. Eu tô passando meio mal. Tá no braço passando. Não foi bom. Essa experiência não valeu a pena. Tá tudo sujo. Um osso. Sem um osso. Nossa, quebrou o dente. Não. Não, não faz. É o dente da Carol saiu. Eca! É que o seu dente tá com cárie. Que nojo! Dente com Nutella e osso e frango. Última rodada. Vamos lá, vamos lá. Eu vou tirar antes. Eu tô com medo, sabe? Porque só vem coisa ruim, então assim, eu já tô assim, aceitando a minha condição. Pô, gente, eu não sei. Se vocês tem noção aí de casa, mas a gente comeu muita coxinha, viu? Ah, Ney! Só coxinha! Coxa. Ok. Coxa. O que você quer dizer aqui? Posso falar? Você quer dizer aqui? A Dani vai ficar triste. É coisa boa. É coisa que você gosta. Não é pimenta. Ah, tá. Que bom. Eu dei pimenta. Vamos conversar sobre o negócio. Quantos coxas não eu peguei? Amiga, você comeu só o colchão. Não, ela comeu uma coxa. Você virou um próprio colchão. Tanto comer. É a sua própria coxa agora. Será que eu vou ter um colchão? Você comeu vários colchões? Ah, vai. Vou ter certeza que vai. Tenho certeza que você vai. Pode saber que uma hora vai. Vai ser igual o meu, mãe. E aí, meu amor, vai só que ele vai tratar o colchão. Bom, né? Vamos ver qual o ingrediente surpresa. Pra ver se eu vou ficar feliz ou muito triste. Ai, amém. Eu tô triste. Eu tô triste. Picante. É, picante. É, pimenta. Mas eu tô triste. Mas eu coma. Mas sabe por que eu tô triste? Porque eu queria o colchão. E aí vem um miudinho desse pra eu comer com isso daqui. Humilhação, né? Você só pegou coxinha quase. É verdade. Tudo que eu peguei de coxinha, o Antônio pegou de coxinha. E eu agora que eu queria um colchão, veio o quê? Coxinha. Uma coxinha. Ah, estou amando. E agora que eu só queria uma coxinha, eu não aguento mais. Não, mas eu vou pôr tanto ketchup, mas tanto ketchup, mas eu vou pôr tanto ketchup, mas tanto ketchup. Você ketchup com coxinha, exatamente. Vai ser acompanhamento de coxinha. Eu vou pesar a mão pra poder sair toda a Nutella da minha boca. É picante ainda, que delícia. Eu vou começar, entendeu? Eu tenho as honras deste canal. Meu Deus do céu. Que felicidade em estar viva. Valeu a pena. Já acabou o dela. Aí, foi tudo em mim. Nossa senhora, também um banho. Aí, agora não vou mudar a Carol. Vai, vamos lá. Ah, meu filho. Oi! Foi mais fora do que Denzi. Não dá nem pra eu pegar aqui. Muito boa. Agora sim, dias de glória. O Luca arrasou. Deixar pro final, porque aí pelo menos eu nem pôr minha boca de Nutella. Olha, eu reclamei, eu reclamei, eu reclamei, mas eu vou confessar. Que delícia. Vai ser mais fácil de comer. Dá muito bom. Nossa, mas aí eu tô muito cheia, mas tá tão bom que, tipo, deixa. Você não ia colocar um pouco de Nutella, não? O meu já acabou. Agora tá olhando um pouco minha boca. Eu tô com inveja. É bem picante, não é? Não, ela nem achou. O meu acabou. Mas, enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô até meio tonto de tanta coisa de comer. Deixa seu like. Eu tô, tipo, hum, nem nada. Tá cheio demais. Deixa seu like. Deixa seu like. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente de comida, comidona e comidinha. E eu faço pra vocês, que eu sei que vocês amam demais. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso. Beijo, beijo, beijo. E o comentário. Amo muito vocês. E o comentário. Eu falei meus comentários, principalmente. Mas eu não era o melhor comentário? A hashtag gostinha. Então, beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Quem ficou até o final, comenta a hashtag. Ela é muito sapé. É isso. Quem ficou até o final, comenta a hashtag. A hashtag gostinha. Que eu vou deixar um like. Pra todo mundo. Beijo. Tchau.